Que sabe o namorado, tu não quer demorar Que sabe o namorado, tu não quer demorar Ele é de uma voce, é uma voce Fui o pai de uma voce, é uma voce Jô, com o tebe, suja, que é puena e suja Jô, com o tebe, suja, que é puena e suja A gaim dele Carina mora, tumupere mora Carina mora, tumupere mora Eche, eche Carina mora, hati eni tumupere Bali, hati eni tumupere Ei, kudu mure, kita wasa a grone webo Bundo, fudu, táwinga chita a prepara shoni muli kichini andoji webo Senda poka burungu neche piangu Kupianga piangamwebo, corruption is a body disease webo Paka indi mwachitechi wemi, ukupianguru na corrapo shone, mchalote switcha zambio Ayayayayay, ona change, ye mwenzopuna ya yamba kuhonyega Ona economi, ye mwna votela ya yambo balansa Vayuti, zani wonse, wonse twi katane Takuli tribalism, takuli nepotism, takuli katarizim, takuli nanguizim Mwamu muno yote naiba, umu timo kwe kwa timalaika Mabaliye, baliye, ayyelele, mabaliye, mabaliye Naleta mailandirei, naleta luopulou, naleta muringanya kumundu onse Utebe isusha kebue na isusha Utebe isusha kebue na isusha Aga inde, ni kutu di laiva Echi, echi, ni kutu di laiva Aga inde, ni kutu di laiva Echi, echi, ni kutu di laiva Peace has been restored by a leader sent from God Apa life we can all afford Vonse vankala akodi Soya binzi kamfulu mende itokura Echi, 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 wabikamo profeti mugulimi Chindi chakuri machashika Yechi, echi, echi, ni kutu di laiva Amém. 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 Amém.